Sorridente 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 É preciso ser mais Sorridente Bem mais Sorridente Sei que é dançante O senhor por muito tempo sei A massa chega mais E solta o corpo sorridente Bem mais Sorridente E bem mais Sorridente É preciso ser mais Sorridente Bem mais Sorridente Veja o movimento Chega agora a sua vez Mostra que você também tem cuca pra dançar e viver Sorridente E viver É preciso ser forte pra ver A paz Marque o tempo e não queira saber Vai, seja você Sorridente Anchei som Que bom Tidio Glória É Estar Sorridente 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 É preciso ser mais Sorridente Sorridente Bem mais Sorridente Sorridente Uhul Veja o movimento Chega agora a sua vez Mostra que você também tem cuca pra dançar e viver Sorridente 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 E viver É preciso ser forte pra viver A paz Marque o tempo e não queira saber Vai, seja você É Sorridente 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 Mas você vai Você partiu E não voltou Só agora sei quem é você Você fingiu Dizia que me amava A dor do amor foi tudo o que restou Você partiu E não voltou Só agora sei quem é você Você fingiu Dizia que me amava A dor do amor foi tudo o que restou Amanhã é um novo dia Já passou Não quero nem lembrar Estou louco Pra ver você de novo Vou pedir Vamos de novo Ha, 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 ha A dor do amor foi tudo o que restou A dor do amor foi tudo o que restou Amanhã é um novo dia Já passou, não quero nem ligar Estou louco, dá pra você de novo Contente, pra você vou Contente, pra você de novo 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 Eu tive que subir 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 Que beleza Que beleza Eu tive que subir 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 O amor é balanceiro, o meu peito O governo é o balanço, o que não tem Com o caminho para dar Deixa que chique, que pensa, o que vale Deixa su palavra, vai por causa do que lhe Deixa o seu ordenado, você tá bem Faz mal pra ter um papo assim gostoso com alguém Deixa que chique, que pensa, o que vale Deixa su palavra, vai por causa do que lhe Deixa o seu ordenado, você tá bem Faz mal pra ter um papo assim gostoso com alguém Vai, vai, eu me Balanço de amor é assim Pozinhos e mozinha pra lá Pozinhos e pozinhos pra cá Vem balançar Amor e balanceiro, meu bem Sobre do meu balanço, quem tem Carinho para dar Deixa que tiquem, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá Eu sou desordenado, você também Eu vou bater um papo assim, eu sou um coragem Deixa que tiquem, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá Eu sou desordenado, você também Eu vou bater um papo assim, eu sou um coragem Vai, 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 vai comigo Falando meu amor é assim Muito bem, eu venho pra lá Deixa que tiquem, que pensam, que pensam, que pensam pra cá Muito bem, eu venho pra cá Obrigado.